Sua Majestade, a Rainha Dona Maria Isabel, era filha de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina de Bourbon, reis de Portugal e Brasil. Sua Majestade, a Rainha, casou com seu tio materno, Dom Fernando VII, rei da Espanha. A Rainha infelizmente faleceu no parto de sua segunda filha. A Rainha era epilética e quando desmaiou, os médicos abriram sua barriga para salvar a criança, uma vez que acharam que ela estava morta. Quando a Rainha recobrou a consciência, gritou de dor. Foi dela que surgiu a ideia da criação de um museu nacional, onde as obras dos reis seriam expostas ao povo. O Museu do Prado foi inaugurado após a morte da infanta portuguesa, que se tornou Rainha de Espanha.